A BBC recentemente publicou uma notícia divulgando que uma ONG australiana que trabalha com a conservação de morcegos estaria recebendo pedidos para abater esses animais devido ao medo que se instaurou na população com a possibilidade deles estarem transmitindo o novo coronavírus. E isso é uma coisa muito preocupante. Por isso no vídeo de hoje nós vamos entender por que morcegos possuem tantas doenças e por que matar eles pode não ser a solução, mas sim um problema ainda maior. Eu sou o Tylon, biólogo, e sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Biologando. Estudos já demonstraram que morcegos são portadores de diversos tipos de vírus, como rendra, marburg, nipa, ebola, incluindo o novo coronavírus. E essa grande quantidade de vírus que podemos encontrar nesses animais se dá pelo estilo de vida de muitas espécies, as quais vivem em aglomerações gigantescas, o que facilita a transmissão entre os indivíduos. Por isso, se possível, evite aglomerações. Fique em casa. No entanto, diferente de outros mamíferos, os morcegos apresentam uma alta resistência a esses patógenos, algo que pode estar diretamente relacionado com a sua capacidade única de voar, o que não acontece em nenhum outro tipo de mamífero. Alguns estudos sugerem que isso acontece, pois o voo aumenta drasticamente o metabolismo dos morcegos e eleva a temperatura corporal para algo em torno de 41 graus Celsius, o que, de acordo com alguns autores, já pode ser suficiente para impedir a replicação do patógeno e aumentar a resposta do sistema imunológico. Então a gente pode aprender muito ainda estudando esses animais. E todos aqueles vírus que eu citei no começo do vídeo são emergentes e surgiram nas últimas décadas, tendo ocasionado alguns surtos entre a população. Mas será que os morcegos são os culpados disso? Temos que entender que matar animais silvestres não é a melhor forma de conter zoonoses, ou seja, doenças que podem ser transmitidas através desses animais para nós, seres humanos. Isso porque diversos estudos apontam que o surgimento de cada vez mais doenças desse tipo na sociedade é um reflexo direto das ações antrópicas no meio ambiente, destruindo hábitats e aproximando cada vez mais esses animais da população. Além disso, matar esses animais poderia trazer problemas ecológicos irreversíveis. Afinal, você sabe quem são os morcegos e qual a importância desses animais? Em número de espécies, os morcegos representam a segunda maior ordem entre os mamíferos, ficando atrás apenas dos roedores. Eles são animais que estão espalhados por quase todas as regiões do planeta e, infelizmente, sempre são associados a diversos mitos. Por exemplo, eu aposto que você deve imaginar que todos os morcegos são pequenos vampiros do mal que se alimentam de sangue, não é mesmo? Até existem três espécies de morcegos hematófagos, mas a verdade é que os morcegos apresentam a maior diversidade de hábitos alimentares entre os mamíferos. Existem espécies que se alimentam de plantas, frutos, sementes, néctar, pequenos insetos e até mesmo pequenos vertebrados. E é por isso que esses animais são tão importantes. Sem os morcegos, por exemplo, diversos insetos poderiam se tornar pragas agrícolas e destruir inúmeras plantações, afetando diretamente a nossa economia. Os morcegos também atuam diretamente na regeneração de florestas, possuindo um papel importantíssimo na dispersão de sementes, que quando é realizada por eles, recebe o nome de quiropterocoria. E diferente de outros animais, os morcegos são capazes de voar, ultrapassando dessa forma barreiras geográficas e conseguindo dispersar em pouco tempo uma grande quantidade de sementes em uma área muito extensa. E não podemos esquecer que eles também se alimentam de pólen e acabam auxiliando na reprodução de flores. Resumindo, perder esses pequenos animais pode ser um problema gigante. Então fica esse questionamento. Será mesmo que podemos culpar esses pequenos animais que tanto nos ajudam pelos problemas atuais que estamos enfrentando? Ou devemos assumir essa culpa e aprender a respeitar o espaço deles? Fica esse questionamento óbvio, porém tão necessário atualmente. Se você gostou desse vídeo, e eu espero que seja o caso, não esquece de clicar no gostei ali embaixo, de se inscrever no canal e, se possível, compartilhar esse vídeo. Isso vai ajudar demais na divulgação. Te recomendo também assistir os outros vídeos do canal. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga nas redes sociais. Eu tô sempre publicando alguma curiosidade e lá a gente pode trocar uma ideia. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!